O Rafa aqui não foge. Agora, Rafa, você tocou num ponto interessante do ping-pong, que é a via. E a gente não falou sobre, eu fiquei curioso. O que você acha do case da via, Rafa? Acho que é um dos mais polêmicos e um dos cases que eu mais falo. Cara, eu gosto da empresa. E eu acho descontado. Eu achava descontado a 15, 16. Achava 6. E acho mais descontado a 2 reais. Mas nada é tão barato que não possa ficar mais barato. Uma daquelas lições que o investidor tem que ter. E quando você olha para o case, você olha uma empresa que vai dar um EBIT de 2,5 bi. E se a gente pega ela nesse momento aqui, vou até pegar qual é o valor de mercado dela. Vamos ver exatamente aqui. É uma empresa que está valendo 3,3 bi de real. Não é nada. Está valendo nada. Está de graça. Aquela patinete lá, aguinha. Como é que se chamava aqui na Faria Lima? É Yellow. Yellow. Chegou a valer 1 bi de dólar. Ou seja, tipo assim, medos de patinete na Faria Lima valiam mais que a via varejo. O que está implícito aqui? Quebra. É isso. Quando você olha para essa empresa e fala, está valendo 3 bi. Tipo assim, está implícito. Ela quebra. Não vale nada. É isso. No final das contas. E por quê? E o EBITDA dela é uma EBITDA alta, maior do que a Magalu. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que tem alguns riscos, sim. Do lado do... O que aconteceu com ela? Ah, é uma empresa que tem algum endividamento e teve... Tem, né? Está sofrendo com problemas de passivos trabalhistas. Que foram da gestão passada, antes da mudança de controle. Mas impactaram, né? Desde o resultado ali do, se não me engano, no segundo, 3 de 2021. E eram números... São números altos, né? Então ela está tendo aqui um impacto de quase 2 bi por ano, mas ela consegue monetizar com ativos... Com crédito tributário. Então assim, olhando friamente, ela não quebra. Nenhum empresário vai... Assim, muita gente olha e fala, ah, mas se ela pagar todos os fornecedores, se ela fizer... Tudo bem, se estressou no pior modelo. Nenhum empresário vai fazer esse tipo de... Vai tomar esse tipo de decisão. E a empresa fez mudanças importantes. Ela se colocou no digital, cresceu fortemente na empresa que 50% da receita dela vem do mercado digital. Vem se fortalecendo também, né? É, investiu em tech fortemente, investiu em logística, investiu no banco dela, no BenQ. Então ela criou um ecossistema gigantesco, fez uma transformação, entregou um resultado, está sofrendo agora, no terceiro trimestre, o resultado foi um pouco pior. O selic mais alta, competição um pouco maior, mas, né? Acho que longe de uma visão de quebrar. Eu, por regras, né? A gente dentro da Levante lá, investe em fundos, investe em ativos onde a gente não possa ter alguma variação de mercado. No caso de Via, foi uma daquelas ações que eu falei, olha, eu recomendava, eu acho que está barato, então segui todos os complais, todas as regras, todos os exclamations, comprei ações, comprei uma quantidade relevante de ações, ganhando 80 mil, 100 mil ações, na casa dos 6 reais, estão desmoronando, continuo com elas, gosto, acho um ativo descontado. Nesse momento, né? O News Flow, vai, o fluxo de notícia aqui daqui para frente, não é muito bom, acho que vai depender muito do que acontecer no político aqui, se vai conseguir destravar algum valor, mas eu gosto ainda. E assim, longe de pensar, porque assim, o ponto é, 3 bi, o preço ficou que quebra, é isso, na minha visão, de jeito nenhum, longe disso. Agora, Rafa, como é que essas empresas, Magazine Luiza, Amazon, lojas americanas, o que você pensa sobre a entrada de Mercado Livre, Amazon, Shopee, como é que essas empresas aqui no Brasil vão conseguir se defender desses entrantes internacionais? Vamos lá, eu acho que assim, o entrar no mercado, assim, é um negócio, o Mercado Livre opera muito bem, e opera há muito tempo, e tem logística, então logística é importantíssimo nesse negócio. Mas agora, entrar, eu vejo a Amazon falando que vai entrar desde 2010, e tem uma expertise para operar no Brasil que não é trivial, então assim, vou pegar um exemplo, a B2W, a Americanas, ela sofreu muito ali na época de 2012, 13, 14, com roubo, roubo de carga, roubo dentro de CD. O gringo, ele não faz a menor ideia como é que você vai operar roubo, como é que você vai entender a dinâmica de roubo nas rodovias de São Paulo, tipo, é um negócio tão surreal, isso impacta muito o negócio deles. Então, tudo isso dificulta a entrada, o Brasil, os problemas, os problemas nossos, são uma grande barreira de entrada para as empresas. Então, você tem que estar disposto a torrar muito dinheiro, muitas vezes perder, colocar o rabo entre as pernas e voltar. A Shopee foi agressiva em períodos passados, ela recebeu um grande aporte e estava sendo agressiva no mundo inteiro. Mas quando você olha para esses business quando eles estão sendo agressivos, eles estão queimando caixa, eles estão torrando dinheiro, eles estão pagando para as pessoas consumirem. Com o objetivo de ir lá na frente, falar, tomei o mercado, agora eu trago uma renta, tento rentabilizar. O mundo não está mais para esse game. Quando você pega o balanço das três brasileiras, da B2, da Americanas, da Magalu e da Via Varejo, elas vêm se posicionando cada vez mais. Olha, não queremos mais crescer em detrimento de margem. Então, a Via Varejo no primeiro e segundo trimestre, ela conseguiu aumentar bem o nível de margem dela. No terceiro, foi um pouco pior. E a gente viu essa sinalização também e melhora na Magalu e nas Americanas, mostrando que, assim, o mundo e o posicionamento geral das pessoas não é mais para torrar margem em detrimento do crescimento. Todo mundo, não queremos crescer tanto, ou até não crescemos, mas a gente quer margem. Então, essa competição tão agressiva, assim, eu acho que está se reduzindo bastante.